Rapaziada, estamos aqui. Diversão offline, último dia chegando. Seu nome é quem? Ô rapaziada, tudo bom aí? Meu nome é Sandro. Sandro vem de onde, Sandro? Vem de Curitiba. Vem da caravana de Curitiba. Primeiro Diversão offline. Nunca vi, nunca vi. Nunca vi no Diversão offline. O que você acha do Diversão offline? Impressionante, impressionante. Gostei bastante, gostei bastante. Por causa dos 2 mil metros quadrados a mais, tá? 2 mil metros quadrados a mais foi toda diferença. Foi toda diferença, cara. Isso aí parece que mudou a vida de muita gente. Mudou, porque ano passado, esses 2 mil metros quadrados a menos, porrada estampou na comida, mano. É, então... E aqui agora a comida ficou com um espaço bonzão lá pra poder comer. É, cara, exatamente. Algumas editoras estavam implorando por mais espaço, entendeu? Ganharam o espacinho delas, viu? Entendeu? Elas são felizes. As editoras que não tinham espaço, agora tem todos os espaços que elas queriam. Exatamente. Então o que que é? Você come bem, você vê as editoras felizes, aí ó, sorriso no rosto da galera. Só sucesso, não tem falado errado. Talvez não tem, não tem como, cara, tá vendo? Demorou, demorou. Você que tá participando de todas as diversões da galera, qual que foi a melhor revolução? Pô, esse agora é o maior Rodolfo de todos os tempos, né? E com maior conglomerado de comunicação alternativa de jogos tabuleiros do Brasil, pô. Aqui, por exemplo, os fabricantes estão usando um dispositivo aqui, pessoal. Ó, vários gadgets. Aqui, ó. Pessoal, vocês não tem noção do que tá acontecendo aqui. Colorido ainda, vocês esperam um negócio até, né, preto e branco, né? É, auto-responsal, auto-responsal. Olha lá, não, cara. Tá muito bom do seu profissional, tá vendo? Sensacional. Isso aqui é outro nível, né? Outro pacote. A gente continua aqui no Diversão Offline procurando populares pra conversar. Primeira vez no Diversão Offline? Sim, primeira vez. Vem de onde? Eu vim de Taubaté de Judas. Cavarana. Cavarana. Caravana de Taubaté. De Judas. Isso aí. Gostou do evento? Eu gostei, achei meio barulhento. Nerd é um povo esquisito, né? Mas eu tô achando interessante. Ainda mais o cara da janga ali, né, maluco? É, eu tô achando interessante. Gostou dar um sustinho, né? É, assim, eu não viria de novo, tá bom? Eu não sei se é pra mim isso. Eu sou mais dos livros, da cultura, abstrato. Só faria ali mesmo, entendeu? É a parte de fazer umas pinturas meio malucas com o pé esquerdo. Eu sou muito outset, assim, entendeu? Então eu não sei se eu viria aqui de novo. Aqui tem mais outro anúncio. Qual é o seu nome? Eu me chamo Carlos. Carlos, Carlos. Qual caravana, Carlos? Então, eu vim de Bangu. Bangu, caravana de Bangu. Gostava de Bangu e Bangu. Carlos Couto. Eu sou o seu sobrenome. Desculpe o seu sobrenome. É a primeira vez, né? Primeira vez, primeira vez. E aí? O que você achou? Cara, então, como o meu amigo lá de Zalbaté tava falando, é muito barulhento, muito barulhento. Muito papelão junto. Eu fico com medo de pegar fogo essa porra. Muito papelão, pode pegar um fogo mofo pra caralho. É, não. Mofo pra caralho. Mas demorou. Gostou do evento então? Tá bonito, tá bonito. Muita gente bonita. Muito obrigado aí da caravana. De nada. Abraço. E aí, rapaziada. Vamos continuar dando a volta aqui, procurando populares para conversar. Temos aqui mais um popular. De onde que você é, meu amigo? Fala, meu querido. Como é que você tá? Eu sou de Brasília. De Brasília. Fala seu nome pra galera aí. Resende. Resende. Primeira vez no Diversão Offline. Primeira vez no Diversão Offline. Show de bola. O que que achou? Maravilhoso. Muita gente legal. Muita atividade bacana. Preços legais também. Atividades divertidas pra galera tá concorrendo a brindes. Show de bola. Massa demais, velho. Show de bola. Vim, me diz uma coisa. Resende, seu jogo preferido? Cara... Bora de Yggdrasil. 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 Yggdrasil é das antigas, né? É das antigas. É difícil pra caramba. E agora, qual o seu jogo que tu não gosta? Jogo que eu não gosto. Caraca, vai ser polêmica esse bicho. Carcaçônia. Mas é o mesmo que eu tô fazendo. De sacanagem. Porque todo mundo deixa porra do meu saco perguntando qual o jogo que tu não gosta. Agora eu tô me vingando de geral aqui nessa porra, perguntando qual o jogo que vocês não gostam pra foder vocês também. Fala aí. Tá certo, o meu é Carcaçônia, cara. Carcaçônia. Ou seja, ele não entendeu porra nenhuma do que o Carcaçônia quer ensinar. Beleza? Tranquilidade? Tranquilo. Bom TV, velho. Obrigado, show de bola Vamos embora, meu compadre Vamos continuar aqui a festa Vamos procurar mais populares Tem que tomar cuidado Porque tem popular que não gosta de mim Aí se eu chamo pra falar O popular não vai querer conversar comigo Aí tu vê quando eu já pergunto Se a pessoa gosta de tomar o da parada Já dá um azedo, né A pessoa já bola assim, já pra caralho Vamos continuar dando um rola por aqui Procurando populares Pra conversar Deixa eu ver aqui Populares Vamos procurar por populares Pessoas que estejam disponíveis A falar com a afternet Por favor, uma palavra aqui Vem de onde o seu nome? Meu nome, agora eu esqueci Tô tão cansado depois de três dias De onde que você joga? Rio de Janeiro Caravana do Rio de Janeiro Caravana do Meia? Muito bom, muito bom É... Primeira vez na diversão offline? Não confio, perguntei Primeira vez na diversão offline? Nem sei quantas vezes diversão offline Ah, já vi bastante Então o senhor tem várias, porra, vertentes Tem várias opiniões sobre diversão offline O que você achou desse evento? O máximo, tá cada vez maior O maior diversão offline de todos? Delícia Beleza, show de bola Com certeza Agora me conta uma parada Vai, continua Não, o pessoal tá cada vez maior Entra a editora nova Estante pequenininha Cresce Cresce Isso aí As editoras este ano conseguiram ter os estandes do tamanho que elas queriam, né? Como eu sei? Não sabia que tamanho elas queriam Elas queriam Estou te contando uma parada interna aqui Ah, então sim Beleza E me diga o seguinte Qual é o seu jogo preferido? É, o mesmo que o seu Os homicides Ah, o seu jogo preferido os homicides? Mas, porra, tá Você deve acompanhar o meu canal Então, porra E qual é o jogo que você não gosta? Trajan Trajan? Quase que eu não consigo falar Trajan Quando eu entrei pro board game New Gamer Me botaram numa mesa de Trajan No meu primeiro evento Quase caí pra trás Mas, é muito bom Todo mundo gosta Menos você Só que me traumatizou Muito obrigado aí Pela participação, tá bom? Muito obrigado Fique bem, tá? Saúde e paz Bem, vamos continuar procurando Populares Pra gente poder conversar Sobre essa diversão offline Chega de ficar Pegando opinião Com diversão offline Com todo mundo que já vem Que é criador de conteúdo E tal Pegar pessoas Randômicas No meio da galera Pra saber Ah, então vem cá Não vai embora não Já que tu vem Chega aqui Sai do meio da galera aqui Diz aqui Qual o seu nome? Daniel Daniel, Daniel Sou de Belo Horizonte Daquela havana de Belo Horizonte Cruzeiro Galo Galão da massa Galão da massa União sinistra Que ninguém segura Força jovem É a loucura Tamo junto Tamo junto E o Vasco tá tomando De dois a um do Inter Tô feliz pra caralho O Galo foi mal Mas é o que? Porra, mano Eu não falo o seguinte Menos é o seguinte Primeiro Doff Primeiro Doff Primeiro Doff Nunca veio Nunca tinha Show de bola O que tu achou? Tô achando sensacional Preparar pro ano que vem já Comprei vários jogos Pra quem veio pela primeira vez Não tem noção do tamanho Sim Aí quando você chega aqui Você vê que é É gigante Vou te falar Eu fui em todas as Comic Cons Desde antes de entrar a pandemia E eu achei o Doff Assim, dadas as proporções Tão grande quanto Também preparado Na entrega do produto Board Gamer, né? Perfeito Consegui sentar, jogar O que você queria Vários jogos O que eu queria Assim, às vezes Não são mais pesados A turma não consegue sentar E você também veio No maior Doff de todos, né? Sim, sim Porque você já é o Doff No maior espaço Que o Doff já teve Em toda a vida Achei o ambiente agradável Maneiro Tá fresquinho Pô, show de bola Nada a reclamar Um espaço bacana também, né? Sim Agora me conta uma parada Fala O seu jogo preferido Age of Steam Ou Brass Birmingham Brass Birmingham Age of Steam Do Martin Wallace Do Martin Wallace O cara e tal Não sei o que, belias E agora O jogo que tu não gosta O que eu não gosto Cara, posso pensar um pouquinho? Eu sei o que você tá comprando Eu faço isso pra me vingar Porque todo mundo fica me perguntando Agora eu vou me vingar da audiência Vou perguntar pra audiência Cara, eu não gosto do azul Do primeiro azul É Acho difícil recuperar ponto Quando alguém sai na frente Ah, tá E aí dá uma Depende das fichas que for sair Dos potinhos E essa parada Tu não acha maneiro Exato Acho anticlimático Às vezes você vê que acelera E você vai fazendo as contas E fala Eu nunca vou alcançar aquela pessoa Eu acho que o chocolate Já melhorou isso Mas a galera gosta muito do azul Eu não gosto muito Demorou Obrigado, meu cumpadi Posso tirar foto aí Vamos tirar foto Pô, pega aí Vamos lá Tira foto aí Show de bola Eu tô fazendo isso pra me vingar da galera Porque todo mundo chega Quer saber o que eu não gosto Ah, ué? Então eu vou pegar dinheiro agora no dof Fala o que não gosta também Pra essa porra Pra se queimar junto comigo Só que eu vou me fudir Não, e uma outra parada também Deixar a galera falar sobre o dof, né Porque às vezes a gente faz Chega Junta a criador de conteúdo E imprensa Todo mundo gosta E aí, vamos ouvir a galera que não é queira de conteúdo Cara, muita coisa legal Muito obrigado por ter falado aí Deixar a gente só passar com uma passaporte Estacionamento, cabra pra todo mundo Achei tudo legal, véi Beleza, tamo junto Obrigado, cara Valeu Vamos continuar procurando populares Para conversar e perguntar sobre o Diversal Fly Populares, populares Então, ó, estamos aqui Vamos continuar aqui Eu achei aqui, ó Uma popular Popular É... Vamos começar com a popular aqui Qual o seu nome? Malu Mota Malu Mota De qual caravana? Camulota Curitiba, Paraná Malu Cota Malu Mota Meu Deus do céu Deixa eu mudar de lado aqui pra ficar melhor Ó, sigam lá no Instagram Malu Mota Isso aí De a caravana de Curitiba Comprar jogo e não joga Comprar jogo e não joga É sensacional Primeiro Diversão Offline Primeiro Diversão Offline Tô adorando Muito legal Tô adorando, tô achando maneiro Venham, gente Vale a pena É muito show Chegou aqui gigante Pra dar cheio de gente Que não esperava que fosse assim Um monte de nerd jogando Não, não esperava Tem muita coisa aqui Sério, vale a pena Malu, me diz uma parada Você hoje consegue dizer Qual o seu jogo preferido? Não Tem muitos Cada semana é um, sabe? Cada semana é um jogo preferido Eu falo, não é esse Eu com o outro é esse Bem volátil, né? Eu gosto de tudo Tudo Euro Tudo vaza Demorou, então Demorou Malu, muito obrigado Pela sua participação Da caravana aí de Curitiba Tamo junto Adoro você Show de bola, valeu Vamos continuar procurando aqui Populares Pra falar Cadê? Tinha uma popular Que eu queria falar aqui Que ela É importante Falar com ela Vamos falar aqui Com o Populares Por favor Qual o seu nome? Aruan Aruan, de qual caravana Que você é Aruan? Cijoga Não, Cijoga Mas de onde que é o Cijoga Aruan? Rio de Janeiro Rio de Janeiro Muito bem Caravana do Rio de Janeiro Aruan Não conhece o Cijoga Não, agora tá conhecendo o Cijoga É o primeiro de versão offline? Não, é o segundo Segundo? E aí, o que achou? Achei ótimo Melhor do que os outros Cheio pra cacete Maneiro Tá Aruan, seu jogo preferido? Eu não sei definir Vamos lá Terra Mística Terra Mística Esse aí sabe agradar O cara que tá com a câmera na mão É... Isso aí É... O jogo que tu não gosta Spyfall Spyfall e não gosta Aron, muito obrigado Pela sua participação Pelo seu comentário aqui Ajuda a gente Apesar de pesquisa importante Para a sua diversão offline Sempre Obrigado, né? Bem, rapazes A gente continua aqui Procurando Populares Aqui, achando Aqui, ó Temos uma popular aqui Tudo bom? Qual o seu nome? Tudo bom Meu nome é Fernanda Fernanda? Fernanda tá onde? Eu moro aqui em Barueria Barueria Caravana de Barueria Primeira vez no Diversão Offline? Primeira vez No Diversão Offline Eu acho muito legal Bacana Ela é grande, né? O maior Diversão Offline de todos Mentira É, eu fiquei sabendo aí Eu converso muito com a organização Mas me porra muito mais Eu queria conhecer a organização Te apresento Te apresento É a menininha Gente burra, Baga Marina É É uma marca Toma um copo de mar Não, desagradável É agradável Mas toma um copo de mar Não podia Voltou com o retorno Tem que dizer uma coisa O seu jogo preferido Ai, vão me bater O meu top 1 da minha vida é o Zombicide O jogo que tu não gosta Ai, que eu não gosto Ai, vão me bater de novo Eu não gosto de Mantic Mantic Tá bom Eu tô fazendo isso pra me vingar dos outros Tô muito perguntando que eu não gosto Ai, eu fico perguntando pra todo mundo aí Vou levar na editora ali pra gente reclamar Muito obrigado pelo mundo aí de Baruerio, tá? Pelas palavras Prazer, viu? Obrigada Sinta-se à vontade Fiz que a casa é sua Posso mandar um beijo pra minha mãe? Pode mandar um beijo pra sua mãe Oi mãe, obrigada Beijo, tchau Beijo, fica bem Rapaziada, continuamos procurando populares aqui Qual é o seu nome? Alessandro Alessandro, de onde, Alessandro? Aqui de São Paulo mesmo Da caravana de São Paulo E você? Paulo César Paulo César, de onde? Paulo César São Paulo também A caravana de São Paulo bombando aqui O negócio é o seguinte Primeiro do off? Segundo Segundo do off E aí? Muito bom Em comparação com o outro Que ficou um pouco apertado Não se dá comida e tal Esse aqui ficou gigante lá, né? Esse ficou gigante Muita coisa boa O espaço é excelente também Ficou grande E aqui o Promagro Ele tem esses três andares A gente escolhe qual é E entrega uma parada maneira, né? Sim Ficou bem maneira Dá pra curtir bastante Também dá pra ver bastante coisa aí também Agora me diz uma parada Seu jogo preferido Ah, tenho vários Eu tenho 200 na coleção Então fica difícil Fica difícil Mas qual que tu gosta pra caraca Você fala Vamos fazer isso agora Tu vai amarradão Terra Mystica Já é o segundo que fala Terra Mystica Essa porra é combinada Eu não vou nem repetir o Terra Mystica É o Eldritch É o Eldritch Orro E o que você não gosta? Ah, não gosto muito de Jogo de Take Death Em geral Take Death Piranhar os outros Não é muito tua parada Não é muito minha O teu Cara, eu não tenho um jogo Que eu não goste não, cara Eu curto tudo Do Take Death a tudo Eu tô jogando O importante é jogar O importante é a diversão Isso aí Eu também tenho essa Também tenho O negócio vem pra mesa Rapaziada, muito obrigado aí Eu quero agradecer Beleza, tamo junto Quer tirar foto se quiser Tira foto De onde eu tiro a foto Vou tirar foto aí Vou tirar foto aí Que aí a gente vai continuar Procurando populares Pra saber a opinião Sobre o Diversão Offline Puxa aí Show de bola, rapaziada Obrigado aí Tá? Continua aqui na busca E acha muito populares Seu nome? Katiele Katiele É Inês Katiele É porque o Inês é maneiro Já falei que tem uma relação Com a minha família é maneiro Então, vamos lá Katiele, da caravana de onde? Rio Grande do Sul Do Rio Grande do Sul Caravana do Rio Grande do Sul Jogam um e dois É, me diz o seguinte Primeiro Doffin Primeiro Doffin Sim, primeiro Doffin E aí? Muito bom Muito bacana A gente superava a loucuragem Mas superou Superou a loucuragem, né? Superou Sensacional É diferente, aparelho Muita coisa Superou as expectativas E foi muito bom Ver muito jogo Nacional Lançando Muita coisa boa Muita coisa boa E a galera, né? E as pessoas As pessoas vindo Complementar A galera Adora Essa energia toda É surreal Essa troca de ideia Katiele, jogo preferido Daqui? Aie Ah, da vida? Da vida Poxa vida Terra Mística Terra Mística Eu vou dizer o que, gente? É bom mesmo Vocês fizeram criador de conteúdo também Não vou perguntar, não Por que que não acontece? Eu tô me vingando da galera Que fica cobrando da gente Saber um jogo que a gente não gosta Aí fica todo mundo sem graça de falar Fala agora, porra Então não enche o saco É, isso aí Tem dois, tem dois O mais recente, cálico Eu tenho alergia a gato Eu tô no guardo do cálico mesmo Não, eu gosto de tudo Gosto de tudo Então demorou Obrigado, querido Obrigado Eu tô entrevistando aqui populares De onde que você é? Gustavo Lopes Da onde, Gustavo Lopes? Gambia Abbares Game de São Paulo Não, mas de onde você? De São Paulo Então a Caravana de São Paulo A gente já faz do... A Caravana de São Bernardo do Campo, São Paulo A gente já fala de novo Cavarana, mano Caravana, cavarana Caravana de São Bernardo do Campo Primeiro São Bernardo do Campo É lá que tem o Silva Safari? Cidade da Criança Cidade da Criança Cidade da Criança Todo mundo que é do Rio de Janeiro Já teve excursão da escola Pra Cidade da Criança Maneiro, hein? Todos a Goiá Já não é uma coisa, mas tudo bem Mas me diz uma coisa Primeiro DOF Terceiro DOF Terceiro DOF E aí? Cara, o maior de todos os tempos, né? Meu Deus Sensacional, né? Pra gente o melhor Pra gente o melhor Batemos o recorde de jogo jogado O maior DOF de todos O maior DOF de todos Parceria de foto Cara, eu tô quase sem voz, viu? Ainda bem que nós gravamos podcast Da semana antes Eu tava com a canequinha Bebendo água direto Pra não ficar ruim Pra ver se não ficar zoado Fica zoado Agora me diz uma coisa Seu jogo preferido Jogo preferido no Kino DOF? Caramba Não, não, não Dá vida Anachrony 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 E o seu? Ó, eu fui pro Wingspan recentemente Wingspan? É Beleza, Wingspan Tá, é... Jogo que vocês não gostam? Ah, pois tem tantos Mas acho que o que eu menos gostei até hoje Foi o Meeple Heist Meeple Heist Meeple Heist Não, não, não Não rolou com a gente Não rolou o Meeple Heist Não Ai, Thiago, dá teu jeito aí É... Então, beleza Sabe o que eu tô fazendo isso? Pra se vingar das pessoas É mesmo? Que ficam cobrando que eu fale Os jogos que eu não gosto Ah, não Mas a gente fala Mas eu tô falando os outros aqui Falando os jogos que ninguém gosta Repete então Qual é o seu jogo que você não gosta? Flip City, porra Não acredito Porra E olha que acabei de sair da Paper Games Ali com uma bolsinha Tristeza, hein? Enfim, ainda não é sujeito Cara, obrigado Estamos jogando Grande Fabrício É nóis Rapaziada, eu cheguei aqui Encontrei mais uma Transeunte Pelo evento É... Seu nome? Kátia Regina Kátia Regina De qual caravana, Kátia Regina? Eu sou do Cijoga Não, do Cijoga tudo bem Mas caravana é da onde? Você mora onde? É, eu moro no Rio de Janeiro Rio de Janeiro Caravana do Rio de Janeiro Kátia Regina, primeiro de versão offline? Não, é o terceiro Terceiro E aí, o que a senhora achou? Eu acho um evento magnífico Sensacional Que reúne milhões de pessoas Com um objetivo único Vamos aprender a jogar Isso aí Esse é o maior doce de todos E tamanho também, né? E tamanho também Passa um gigantesco Eu venho, mas eu estava sentindo Isso mesmo Agora eu vou dizer uma coisa, dona Kátia Jogo preferido? Eu gosto muito de jogo infantil Jogo infantil Que é a senhora trabalhar com isso, né? Trabalho, coordenadora Eu acho que eu sei Eu não sabia não Mas foi minha intuição Que a senhora trabalhasse com jogos infantis Tem jogo que não gosta Acho que a senhora não tem, né? Não, eu gosto de todos Eu gosto de todos Mas eu gosto mais do jogo Que é rápido, divertido Que é o ar dinâmico É, isso aí Chegou, jogou, 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 se divertiu Montou, jogou, se divertiu e acabou Muito obrigado, dona Kátia, pela sua participação De nada Sempre as ordens Sempre as ordens Então, rapaz, é isso aí Batemos esse papo com a galera Aqui no chão Do Diversão Offline Rodamos por aqui Batemos papo Perguntamos sobre o evento Perguntamos sobre os jogos preferidos E a gente vai terminar agora Porque eu vou fazer aqui o sorteio Na Gurira 3D Do GWT Argentina Com kit de moedinhas Então, se você participou Dessa promoção Por até 100 reais Trocou por cupom Botou aqui Fez sucesso Beleza? Então, rapaziada Novo por aqui Já se inscrevam no canal Dá aquele joinha Compartilha pra ajudar na divulgação Vamos junto Até o Diversão Offline No ano que vem Até mais